O canal Cortunic Sampaio, vindo aqui para agradecer a todos pela conquista de termos alcançado mais de um milhão de visualizações. Nós estamos aproximando a 8 mil inscritos e muito mais além disso, poder dizer que a gente já alcançou 14% de todas as cidades do Brasil. Nós já fizemos envios para 14% das cidades brasileiras. Isso é uma conquista muito grande. Aqui, meu espaço, um espaço de 3x3 a criação, um espaço muito pequeno, mas a gente veio para isso. O Cortunic Sampaio veio para mostrar que não é preciso ter um lugar amplo, é preciso ter pensamentos amplos. Um lugar pequeno, mas que expandiu, saiu da cidade de Penedo, foi para todo o Brasil e até algumas cidades no exterior. No YouTube, a gente tem aí já acessos inscritos de vários países no mundo inteiro. Afeganistão, Moçambique, Angola, Japão, que nos acompanham bastante, Estados Unidos, Iraque e vários outros países que sempre estão aí acessando os nossos vídeos, dando like, compartilhando. Isso aí tem sido de muita alegria para a gente, porque como você sai de um espaço de 3x3 para o mundo, é muito gratificante. Num tempo em que a gente vive, um tempo de crise, um tempo em que as pessoas correm de um lado para o outro, procurando um meio, algo a fazer para ter o seu sustento. E, graças a Deus, a gente começou há 3 anos atrás e já temos muito resultado. Um trabalho pequeno, em tamanho, mas grande em atitudes, grande em projetos e sonhos. É assim que nós agradecemos a todos que nos acompanham aí pelo YouTube. Muito obrigado aí pelo primeiro milhão de visualizações que tivemos. E também, muito obrigado pela confiança que tem nos dado em confiar nas nossas palavras e nossas dicas. E estamos aqui para isso, para ajudar, para cooperar, principalmente com aqueles que estão começando. Muito obrigado a todos e até a próxima!